Fala aí galerinha que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Hoje galera aqui, terminando de buscar a Braquinha Mas hoje não é só um dia, né? Hoje é, hoje é um dia Caralho, borracha Porque hoje a Braquinha tá inteirando dois anos Braquinha, show Vamos lá buscar ela Hoje vai ter vídeo, hoje é certo mesmo Vamos gravar o passeio dela Cadê ela? Não chegou em lá, bai? Três mil anos depois Cinco mil anos depois Chegai! Braquinha! Opa, o Dona, show Tem! Nem me lembra com a célula dela aqui Esse é um é bem-mão Vem galera, olha aqui na Baia Tem Parece que tem dois anos Chegai! 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 Lari coisas